Olá rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do Youtube e hoje pessoal com uma Hyundai Veracruz, essa é a Veracruz aí 2010, praticamente o último modelo que saiu dela né pessoal essa ela é 1010, não é 899, não é 99, é 1010, lembrando pessoal, esse carro ele tem uma motorização V6 de 270 cavalos são quase 300 cavalos envolvidos, lógico, é um carro pesado né pessoal, é um carro automático, é um V6 antigo, mas é muito bom é um carro bem manutenido, um carro sempre com a manutenção em dia, vai que vai né bom pessoal, hoje a novidade é o difusor de escapamento dessa Hyundai Veracruz vamos ver como vai ficar, hoje ela dá com barulho original, 100% silencioso vamos instalar o difusor, lembrando o difusor é de A7304 tem um controle pessoal, quando aperta o botão, ele fecha a válvula, um ronco original e quando apertar o botão para abrir a válvula, abre a válvula, fica um ronco esportivo então vamos ver como vai mudar, vamos dar uma acelerada agora com esse carro sem barulho quando chegar lá a gente mostra para vocês também, ele parado, sem barulho e com barulho então, bora lá, vamos andar com ela uns lugares muito caros, mais baratos, ia ter que pagar a instalação falei, não mano, vou tentar achar um esquema onde eu consiga já comprar, já pôr e já ganhar aí lembrando os vídeos que você deu no canal, falei, mano, deixa eu dar uma olhada no mano lá aí você contatou, chamou no WhatsApp aí eu achei o número da loja, achei que era um esquema só, né aí te liguei, aí você falou, não, chama no WhatsApp, lembrou é, ontem ligou bastante gente perguntando de difusor, até imaginei que eu já tinha falado contigo aí você falou, vai na Cruz, 270 cavalos, aí eu falei, não, chama no WhatsApp, né para poder explicar sobre o difusor, o preço, as informações, certo mas vai ficar legal o problema crônico de Vera Cruz e Azira é isso, né não sei, é tipo soft touch, mas fica no sol e ele trinca, né não tem jeito, e o cara que faz bem feito é lá de Curitiba, toma três pau três pau, mas ele faz o que, ele troca ou ele faz um... ele tira isso fora, ele tira tudo e faz o novo aí tem uns caras que fazem, três pau tem uns caras que fazem uma adaptação é, vai ficar ruim, né não adianta fazer uma coisa badarosa agora, para dar aqui um ano, dá problema esse cara também é parceiro do Fulmo, ele falou, mano, trazendo aqui é dois dias deve ser o trampo, né é, é o trampo, é dois dias, ele mostrou, ele tira o painel fora, põe na bancada, aí faz o cara que faz isso, ele ganha muito dinheiro porque quem tem Azira e Veracruz, pode ter certeza que todos esses tá com esse problema 90% dos caras do grupo tá com painel assim eu vi um Azira que eu quase comprei, um 2011, que eu acho a coisa mais linda aquele Azira mano, o carro lindo, impecável, só que quando eu vi aquele painel tudo trincado, mas ela tava mais que o senhor eu falei, ah, tô fora eu vou dizer que pegar um carro já pra gastar, eu imaginei, né e o primeiro carro, você fica com medo, né é, vou falar só pra você dar uma esticadinha aqui, se der pra mostrar o barulho original dele vamos ver como tá a máquina é forte, hein forte, essa aqui não tem preguiça não não, essa não é, na chuva é complicado, né é isso aí pessoal do Instagram e hoje, Veracruz, hein Veracruz 2010, 270 cv a máquina tem potência hoje a gente vai lá na borazinha de fusores vamos ver como que vai ficar essa daqui lembrando, teto solar pode continuar reto, meu querido isso, pode ir reto ela já tem um ronquinho, né já por cv6 é isso aí, da hora bom, fala pra gente de onde que você veio hoje lá de Caeiras Caeiras? isso quantos km dá, mais ou menos? de lá aqui tem uns uns 40 km uns 40 km, mais ou menos tá saí de lá umas 10 e meia agora tamo aqui pra colocar esse difusor aí ver se a vixa vai fazer barulho mesmo é isso aí, vai ficar da hora, hein vamos ver beleza vamos lá, pessoal válvula fechada silencioso olha a piada da turbina, rapaziada você é louco essa piada de turbina é louca, hein família olha, esse é 200 cv, não é? é um pipe é, porque geralmente os 200 cv fazem a piada só que o S é cromado, então esse é 200 cv olha, é 200 cv ou 211? 211 211 bonito, hein, o barulho, hein valeu, obrigado é um pipe difusor? só dá um pipe difusor da hora, parabéns ficou top, hein agora vamos ver se a gente mexe aí e colocar o intake o intake, remap, pensa em fazer ou não? não coloquei só o da hora e o difusor mas agora vamos colocar o intake e fazer o remap o intake e o remap esse jet é top, hein parabéns é 14 e 15 esse daqui, né? esse é 16 16, é isso aí, pessoal jet 2016 2.0 TSI motor 211 cv hoje ele tá com difusor tão pipe tá a piada da turbina direto naturalmente ele vai colocar um kit de intake aí e provavelmente um remap um stage 2, né? é isso aí top demais Vera Cruz, pessoal Vera Cruz tá na casa já chegamos aí vamos instalar o difusor aqui também hoje tem Hornet e tem ali também uma Tiger então acompanha o projeto vamos instalar o difusor na Vera Cruz hoje essas lanternas desenhadas, hein, pessoal é original desse modelo 16, hein olha aí você tá doido aí é nave, hein espaziada, eles vão dar uma saídinha aqui vou dar uma volta pra ver como ficou joga no modo S no modo Sport joga no S você é louco desestralado nas trocas de marcha, pessoal insano sem barulho agora se liga é, rapaziada silencioso, tá? original agora barulho esportivo você é louco aí é máquina, meu pai esse pack é 800, né? 800 isso aí, rapaziada Tigão, 800 e logo a Hornet CB600L duas motocas bom você tá louco você tá louco, o bagulho é foda ó mais uma finalizada Tigerzão daquele jeito Tiger 800 ó se liga só você é louco é nóis tamo junto válvula aberta hein, rapaziada fecha a válvula deixa o original olha a diferença, pessoal original aqui é silencioso aqui é silencioso é quem gosta de paz é isso agora a válvula aberta abre a válvula sete louco parecendo uma Porsche rapaziada esquece agora a gente vai fazer um vídeo dando uma acelerada na ré acompanhe vai reduzindo não coloca no manual não pisa no acelerador e aperta pra reduzir que aí ele vai tipo um punta d'água entendeu? não tem não quero ver a gente quase não usa muito e aí, o que você achou? eu achei que ficou bom, cara o top, né? o top é isso aí olha esse pouquinho que vai dando você trouxesse isso aqui tá aberto ou fechado o difusor? tá aberto, né? é com barulho, rapaziada tá doido fica todo mundo olhando, né? tá parecendo aquelas traio blazer seis cilindros da da civil tá legal, meu pessoal, o legal é as trocas de marcha, ó você é louco perfeito não tem espaço não tem espaço não, o carro V6, cara é complicado é que você quer andar acelerando mas não dá, né? não tem espaço não tem espaço não tem espaço é que você continua então, você continua então, você vai melhor onde você está no cabelo não tem espaço não tem espaço não tem espaço O que você está fazendo é quando você pisa no freio E ele não reduz Você vai até reduzir Não conseguiu Dá um toque no acelerador e vai É que agora tem outro Você tem que dar um toque no acelerador Vai por mim É que você pisa no freio e reduz Ele não reduz assim Tem que ter um espaço maior para parar e pensar direito É só não pisa no freio E quando for reduzir só dá um toque no acelerador e vem Vamos fazer um teste vai Você tem que abrir esse pete É Não dá muita lógica a distância Ele tá em alta RPM também, né? Ele tá em 4.1 RPM, acho que ele não reduz para o 4.1. Pode ser. É aquele sistema que eu te falei, para não danificar o câmbio. Aí você vira a primeira esquerda. Essa daqui é onde os carros estão virando. É isso. Agora a finalização, né, pessoal? Difusor de escapamento aí, ó. Ficou sensacional. Lembrando, o cliente veio, pessoal, lá de Caieiras, próximo de Franco da Rocha. Ida e volta, mais ou menos, 80 km. E ficou muito top o difusor. Ele vai fechar a válvula, vai deixar o ronco original. Fecha a válvula. Pessoal, esse é o ronco original da Veracruz. Agora ele vai abrir a válvula, vai dar um toque no botão. Cortinho. Fechou a válvula. O original, olha isso, pessoal. É silencioso, nem ouve. É um barulho muito mínimo, que é o barulho original do carro. E agora, a última vez, ele só vai abrir. É louco. Animal demais. E aí, meu querido, o que você achou do difusor? Show de bola. Pra quem tem Veracruz, vale a pena? Vale a pena. Controlinho é a mão, você resolve o problema. Show de bola. Beleza. Tamo junto. Valeu, meu rei. Deus abençoe. É nóis. Tá com Deus.